Bom dia, gente! Bom dia! Fala comigo! Segundou? Moleque, tudo bem? Um beijo no coração diretamente de Duque de Caxias, indo em direção ao bairro mais queridinho da nossa região, bairro Engenho do Porto, Duque de Caxias. Olha o posto aí, é, botou um gás indo aqui um pouco. Gente, eu optei por gravar esse real aqui hoje de manhã pra vocês observarem. Eu sei que vocês já sabem, não tô falando que vocês não sabem, não. Calma! É pra vocês observarem como é curto, né, a distância do bairro Engenho do Porto, Laguna, e até o bairro da Prainha ao centro de Caxias, né? Um bairro que carece também de muita atenção aí do poder público. Por isso que você vê as ruas limpas, por isso que você vê aí muito saneamento, entendeu? Então, vem comigo e observe, ó. Eu já tô entrando aqui no bairro Engenho do Porto. Eu estava ali agora na Manoel Teles, ó. Vou entrar agora no Engenho do Porto. Então, quero parabenizar aí a prefeitura, né, por trazer os serviços públicos aqui pra nossa região. Pegou? Eu peguei. Um beijo no coração e o quê? Uma segunda-feira de vitórias aí a todos nós, tá bom? Rua Pituleira, gente. Isso aqui é uma rua tranquila, né? Uma rua sem muitos problemas, mas graças a Deus, uma rua abençoada, tá bom? Um beijo aos moradores da Rua Pituleira. Vamos juntos, gente. Um bom dia de trabalho, um bom dia de estudo, um bom dia cheio da presença de Deus pra todos nós. Valeu!